Olá, a diretoria da Petrobras apresentou nesta terça-feira ao Conselho de Administração as linhas gerais do projeto de reestruturação da empresa. Uma das principais mudanças é a que aumenta a responsabilidade individual dos gerentes executivos, que passarão a ser corresponsáveis pelas decisões. Pelo modelo atual, a responsabilidade é exclusiva dos diretores das áreas. As decisões importantes da empresa, como aprovação de projetos, compra de ativos e licitações, terão de ser aprovadas também pelos gerentes, reunidos em comitês. Na teoria, isso diminui a chance de um diretor indicado por políticos obrigar a área técnica a acatar uma decisão, o modelo que resultou no petrolão, por exemplo, e levou a empresa à grave crise que atravessa. A mudança deve ser votada na reunião do Conselho na semana que vem. Esta e outras informações no radar online em veja.com. A mudança deve ser votada na reunião do Conselho na semana que vem.